A gente trabalhou tanto para viver mais, mas eu quero acrescentar vida aos dias ou eu quero acrescentar simplesmente dias à vida? Abre o olho. A coisa mais importante deste século vai ser envelhecimento. Esse negócio de envelhecer é engraçado porque quanto tempo tem uma vida inteira? Será que tem a ver com o tempo cronológico? Dizem que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Quais são as condições que a gente está oferecendo para essa pessoa viver? Onde ela vai viver? Como falar de longevidade nesse contexto? O primeiro direito ameaçado que nós temos é o direito à vida. A gente resiste por a teimosia de viver. A gente vive porque gosta de viver e gosta do que faz. Não precisa estar doente, não precisa estar morrendo para você dar valor na vida. É mais gostoso você viver uma vida que respeita a morte. Porque ela vai chegar. Você precisa se preparar para estar vivo no dia que ela chegar. Se você começa a se preparar para a longevidade aos 20, é melhor do que aos 30. Se não começou aos 20 ou aos 30, começa aos 40, 50, 80. Quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde demais. Mas nunca é tarde demais.